Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus para falar com vocês de novo E dessa vez eu vou mostrar as regras do Evolution, tá? Joguinho muito temático, não saiu no Brasil ainda, mas eu já fiz aqui, já mostrei os componentes no nosso quadro Cubos vs Minis Jogo onde tem que criar espécies, fazer elas evoluírem tanto na questão do tamanho do corpo, da tamanho da população E ainda muitas habilidades que tu pode baixar, cada uma pode ter 3 habilidades E o objetivo é o que? É tu coletar comida, fazer elas se alimentarem para que elas não morram E tu possa ganhar pontos de vitória no final do jogo por cada comida coletada Vou mostrar para vocês as regras aí, né? De uma maneira bem dinâmica, rapidinha aí Para vocês possam entender o jogo que vale a pena E já vou aproveitar pessoal, se inscreve no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais Instagram, Face e também no nosso podcast, o Papo de Eduz, que está quinzenal agora Mas também tem um outro quadro aí saindo em breve, que vai transformar isso aí semanal, tá? O linkzinho fica aí embaixo, contamos com vocês, nos vamos lá, deixa seu recado, dá o seu apoio Valeu, um abraço, até mais! Muito bem pessoal, então eu vou fazer um setup aqui, tá? Para dois jogadores Tem bem pouquinhas mudanças de régua no setup para dois, para três jogadores, tá? Eu vou botar dois, mas eu vou fazer o setup normal O que que muda para dois, tá? Tu tem que remover quarenta cartas dessas aqui, de habilidade aleatoriamente, tá? E além disso, para dois jogadores, cada espécie vai poder ter só duas cartas de habilidade Que eu já vou explicar o que que significa isso O resto é tudo igual E aí quando chegar na outra fase ali eu explico a mudança para seis jogadores que o manual sugere Então, o que acontece? Isso aqui é o setup, tá? O que que vai acontecer na primeira rodada? O jogo, ele vem com um player edge, assim, né? Um resumo do joguinho que vai explicando tudo muito bem, assim Ele vai dizendo qual é cada etapa Dentro ainda tem a explicação das cartas E aqui atrás ainda dá para dar nome para todas as espécies conforme as habilidades, tá? Mas não é nada muito importante na última parte, mas é divertido Então vamos lá Como é que funciona o jogo? A primeira parte é a parte de dar as cartas Nesse momento, se algum jogador não tiver uma espécie, ele vai receber um cartão de espécie, tá? Eu vou explicar para vocês como é que funciona isso, tá? Daqui a pouco, como é que tu pode perder a espécie E aí tu bota aqui, ó Pode ser tão jogado assim como assim, tá? Mas eu acho que é melhor jogar assim na vertical E aí tu vai botar um cubinho verde aqui no população E um marrom aqui no tamanho do corpo, tá? Os dois fazem isso Além disso, cada um recebe um escudinho, né? Que é onde vai ser guardada a comida que tu vai ganhando durante o jogo Serve apenas para esconder para os jogadores não ver quanta comida tu tem Reserva de cubos, reserva de cartas de espécies, as cartas e um banco de comida E aqui onde é o buraco de água, que é onde vai estar a comida Parte da comida, pelo menos durante o jogo, tá? E esse aqui é o marcador de primeiro jogador, tá? Então vamos dizer que esse cara aqui é o primeiro jogador Vamos deixar aqui, que esse marcador não tem muita importância para nós aqui na explicação Que não desse? Feito isso, se alguém tiver sem espécie e vai ganhar uma nesse momento A gente vai dar as cartas Quantas cartas tu recebe por rodada? É sempre três mais uma por espécie que tu tem Na primeira rodada tu vai ter só uma espécie, então cada um vai receber quatro cartas Mas se tu tivesse duas espécies, tu iria receber cinco e assim por diante, né? Feito isso, os jogadores vão pegar, cada um vai pegar suas cartas, escondido, obviamente E a primeira coisa que tem que fazer é a parte de selecionar a comida O que tu vai fazer? O jogador vai olhar suas cartas e as cartas tem números embaixo Aqui há oito, cinco, dois Tem zero, tem menos dois, então varia, tem números negativos O que que é isso? Isso é a quantidade de comida que tu vai colocar no buraco de comida nessa rodada Todo mundo vai fazer isso com uma das cartas Então uma dessas cartas tu não vai jogar Tu vai escolher qual é a carta que tu quer Depois no fim eu falo um pouco das cartas Tu vai fazer o que? Tu vai pegar e escolher uma e botar de cabeça para baixo aqui, né? Vamos dizer que o jogador quer botar cinco comidas Ele vai botar essa carta aqui O outro jogador vai escolher também uma para ele Vamos dizer que ele quer botar aqui menos um Tem um menos um aqui para vocês verem Que tem um número negativo E essas cartas vão ficar aqui no buraco de comida Essa é a parte de escolher comida Agora vem a parte de play cards Ah, jogar cartas, desculpa Porque eu estava olhando o player edge Para não ver se eu não esqueci nada Eu falei em inglês Então olha só Nesse momento tem umas variações Quando se joga até cinco jogadores O manual sugere o seguinte Joga um, depois joga o outro e assim por diante Se estiver jogando em seis Todo mundo faz essa parte simultaneamente Para ganhar tempo, tá? Sinceramente, muda um pouco, mas não muito, tá? Tu olhar o que o outro jogador está fazendo Vocês já vão entender Então o que que tu pode fazer com as suas cartas, tá? Existem três opções que tu pode fazer com as suas cartas, tá? A primeira coisa que tu pode fazer é descartar uma carta Para ganhar uma nova espécie Então imediatamente tu vai lá e bota uma nova espécie E bota os cubinhos Um detalhe, tá? As espécies elas tem que ser colocadas nos flancos Nas laterais Tu nunca pode botar uma espécie Por exemplo, no início não faz diferença, obviamente, né? Ou faz, dependendo das habilidades Tu vai baixar, eu já vou explicar isso Isso Que onde é essa? Então se esse cara quisesse baixar uma outra espécie Ele nunca vai poder botar entre elas Ou ele bota de um lado ou do outro, tá? Obviamente, se ele tiver três espécies e a do meio morre Tu retira ela e junta as outras duas Então a primeira coisa é isso A segunda coisa que tu pode fazer é descartar a carta Para aumentar uma população ou um corpo de qualquer uma das espécies Mas repara, tu aumenta só um de um dos itens Então, por exemplo, tu pode aumentar ou um corpo ou uma população de qualquer um E aí tu vai mover aqui os cubinhos para determinar isso E a terceira ação que tu pode fazer com as cartas é baixar a habilidade na tua espécie Aí tu vai baixar ela virada de cabeça para baixo, tá? Por enquanto Detalhe, cada espécie no jogo de três a seis jogadores pode ter no máximo três cartas No jogo de dois jogadores só pode ter duas cartas, tá? E elas ficam baixadas E outra coisa, não pode ter carta repetida Tu não pode ter, por exemplo, essa aqui Que é o casco duro aqui, né? Tu não pode ter duas dessas da mesma espécie, só uma de cada, tá? Essas são as restrições, tá? Terminado isso, o que vai acontecer? Todo mundo vai virar as suas cartas, né? Vamos dizer que esse cara aqui botou, esse aqui botou essa outra habilidade aqui Olha, é a mesma, por sinal Vou botar essas duas aqui, tá? Muito bem, aí se revelam as habilidades, né? Nas primeiras partidas vocês vão dizer que é importante dar uma lida nas cartas Porque elas têm várias cartas ali e elas dão habilidades diferentes Para as suas espécies, né? No caso, tá? Muito bem Agora é a parte de revelar a comida Só tem um detalhe Tem umas cartas que, como por exemplo essa daqui, ó Elas têm habilidades que podem Tem esse simbolozinho aqui Que é como umas cartas sendo viradas Essas habilidades são Estartadas antes De virar as cartas de comida Então alguma assim, se tem comida Por exemplo, pescoçudo Se tem comida aqui Antes dessa parte Que vai acontecer a partir da segunda rodada, obviamente, né? Ele pega uma comida direto aqui do Do banco de comidas, né? Então tem que ver cartas que vão Essa aqui é uma questão de comidas que tu pode armazenar aqui Então tu vai botar elas aqui antes Na parte da ficha da tua espécie Que eu já vou explicar como é que funciona Tá? Então se olha Se tem alguma carta que tem que dar o trigger nela, né? Que tem que usar ela Se não, se revela a comida Aí tu vai revelar a comida E tu vai olhar aqui, ó Opa! Aqui foi um 5 menos 1 Então só 4 Então tu vai botar aqui 4 plantas, né? As comidinhas são frente e verso, tá pessoal? De um lado é planta Do outro lado é algum tipo de carne ou animal Tá? Que é do carnívoro Que eu já vou explicar também Tá? Então se descarta essas cartas E tá aqui Feito isso É a hora da alimentação, tá? O que que vai acontecer? A gente vai alimentar nossas espécies Eu vou explicar primeiro a alimentação dos herbívoros E depois eu vou explicar o que que acontece Quando uma espécie for um carnívoro Como é que funciona o herbívoro? Começando pelo primeiro jogador Ele vai alimentar uma espécie dele Tá? Então, por exemplo Vamos dizer que ele tinha aumentado isso aqui pra dois Só pra eu explicar pra vocês Vamos dizer que ele quer alimentar essa espécie aqui Tá? Então ele pegaria uma comidinha E botar aqui Só que essa espécie em específico Eu tenho que olhar as cartas, né? Que elas fazem Ela pega uma comida a mais Sempre que ela se alimentar Então ela teria pegado um Nesse caso ela pegaria dois Né? Porque tem essa habilidade Aí passa pro outro Que, né? Ele também tem essa habilidade Só que ele só tem um espaço pra comida Porque a comida tu vai poder preencher Até a tua população Nesse caso a população é só um Então ele vai preencher só até um Um detalhe Ele poderia ter gastado cartas, né? Tu não é obrigado a usar todas as cartas Tu pode guardar cartas pra outras rodadas Então, muito bem Tá aqui Esse aqui alimentou Vai pro próximo jogador Ele vai alimentar essa espécie aqui E acabou O que acontece? Aqui foi curto Mas o jogo vai indo assim Cada um vai alimentando Até acontecer duas coisas Ou Todo mundo ter alimentado E aí a comida que ficou aqui Sobra pra próxima rodada Ou Tem acabado a comida aqui E ninguém mais pode se alimentar Tá? O que que pode acontecer? Pode acontecer alguma coisa assim, ó Por exemplo Se acontecer isso Por exemplo Acabou a comida E não conseguiu alimentar essa espécie aqui Até o total da população Ela vai passar fome Então o que vai acontecer? Tu vai recuar aqui um cubinho Até onde tu completou com comida Por exemplo Se tua população tivesse aqui em cima No 5 E tu fez só isso Tu iria recuar tua população até o 2 Por quê? Porque o pessoal morreu de fome Tá? Pode acontecer por exemplo assim Vamos ver que aconteceu isso aqui O que que vai acontecer nesse caso? A espécie morre, né? Então o que que o jogador vai fazer? Ele vai descartar os cubos Vai devolver pra cá E é o seguinte Se ele tivesse cartas de habilidade aqui De 1 a 3 Ele vai descartar essas cartas E imediatamente vai comprar a quantidade de cartas Que ele descartou Então apesar de perder a espécie Ele vai ter mais cartas pra jogar depois Então sei lá Ele tinha 3 Ele vai lá descartar as 3 E compra novas 3 cartas aqui Do monstro de barato Tá? Então essa É a fase de alimentação Depois que acabou essa fase de alimentação O que que os jogadores vão fazer? Eles vão pegar E vão Guardar a sua comidinha aqui Atrás do shield deles Tá? Pra próxima rodada E depois vai se iniciar uma nova rodada Dando as cartas e assim por diante Tá? O que que acontece? Como é que funcionou o carnívoro? Quando é que uma espécie vira carnívora? Deixa eu puxar aqui uma carta de carnívora Pra mostrar pra vocês Carta de carnívora Deve ter deixado as cartas separadas Não deixei Aqui Tá? Quando é que uma espécie vira carnívora? Quando tu baixar esta carta aqui nela Se ela tiver essa habilidade de carnívoro Ela é uma carnívora Ela pode ter essa e mais duas né? Se estiver jogando com mais de dois jogadores Muito bem O que que acontece? O carnívoro ele não se alimenta de planta Então ele não vai se alimentar aqui Do buraco Ele vai se alimentar de onde? De outras espécies E assim ó pessoal São animais Então eles não raciocinam Eles vão Se eles puderem atacar alguém Eles vão atacar Se tiver mais de uma ou maior espécie Pra atacar Tu pode escolher Se tiver só uma Tu vai atacar Mesmo que seja uma espécie sua Se for uma espécie sua Tu tem que atacar de qualquer modo Porém Como é que um carnívoro ataca? Pra atacar O corpo dele tem que ser maior que a presa Então por exemplo Nesse caso ele não poderia atacar Se fosse só isso aqui na mesa Ele ia morrer de fome Tá? Porque não ia ter com medo Mas Vamos dizer que ele tem um corpo maior Vamos dizer que esse corpo aqui Tá em dois Tá? O que que ele vai fazer? Ele pode atacar essa espécie Então o que que ele vai fazer? Ele vai atacar a espécie Detalhe tá pessoal Tem cartas que Impedem de atacar Quem for jogando vai ver isso Depois eu vou falar um pouquinho Então tem que cuidar Às vezes o carnívoro não tem ninguém pra atacar Porque as espécies estão se defendendo Com outras coisas Muito bem O que que acontece? Ele vai atacar Então o que que vai acontecer? Ele ataca Ele vai ganhar comida igual ao tamanho do corpo Da vítima Então nesse caso O corpo é dois Então ele vai pegar Agora ele vai pegar aqui do banco Não é do buraco de água E vai pegar duas No caso Ele tem essa habilidade Ele pegaria mais uma né Mas ele já encheu aqui A população dele Então ele não usa aquela habilidade Porque já lotou O que que vai acontecer com essa espécie? A população vai diminuir em um Se a população estivesse em três Iria pra dois Mas como tá em um Essa espécie morreria, certo? O que que vai acontecer com essa comida? O jogador como já tinha alimentado Vai pra trás do escudo dele E ele vai perder Essa espécie aqui Tá? E ela descarta as cartas E ele compraria duas cartas Pra ele novamente Então é assim Se o carnívoro ainda tivesse Vamos dizer que ele estava no 4 Naquele caso ele ganha mais Ele vai ter que na próxima rodada Ele vai ter que atacar de novo Se uma pessoa tem mais de uma espécie Tem um carnívoro e um herbívoro Ele escolhe qual que ele quer alimentar Na rodada dele né Lembrando que tu vai sempre alimentar Alguma espécie por ver Ah, eu quero alimentar meu carnívoro Eu quero alimentar meu herbívoro Isso é o jogador que escolhe Tá? Então essa é a fase de alimentação Como eu falei Depois disso que acabou A fase de alimentação Vamos dizer A gente reduz a nossa população Até a posição das comidas Guarda as comidas E se começa uma nova fase Tá? Dando o que? Se dá a quantidade de cartas Como eu falei lá no início E assim vai o jogo Quando é que o jogo acaba? O jogo acaba quando esse baralho encerrar Vocês vão estar distribuindo as cartas E esse baralho encerrar O que acontece? Vocês vão embaralhar de novo As cartas E vão terminar de distribuir o suficiente E aquela vai ser a última rodada Então quando acabar o baralho Vai dar o start Vai ser a última rodada Todo mundo vai jogar Quando acabar a parte de alimentação Acaba o jogo Tá? O que vale ponto no final do jogo? Cada comida Que tiver atrás do teu shield Aqui é um ponto Além disso Cada carta de habilidade Em cada espécie Que tu tem vale um ponto Então aqui seriam dois No fim do jogo Tu pode ter várias espécies E cada nível de população Também vale um ponto Então aqui está nível dois Ele ganha mais dois pontos Para cada espécie Tá? E quem tiver o maior número De cartas É o vencedor Em caso de empate O vencedor É aquele que tem Mais cartas de habilidades baixadas Tá? No jogo Se ainda empatar nessas cartas O que acontece? O vencedor É aquele que tiver maior pontos Em população Tá? Isso ainda é empate O manual Para pedir uma pizza E jogar de novo É verdade Está no manual isso aí É um jogo muito temático Estratégico E vocês vão ver que vocês podem fazer Muitos combos com as cartas Existem quatro tipos de cartas Existem as cartas Deixa eu ver aqui As cartas brancas As verdes E as amarelas Deixa eu pegar aqui uma amarela Tá? E as vermelhas Desculpa Deixa eu tirar isso aqui Que a gente não vai mais usar Só para mostrar alguns exemplos Para vocês Tá? Por exemplo As vermelhas São as cartas de carnívoro Tá? Então elas dão alguma habilidade Para carnívoro Tá? Então existem várias cartas Para isso Tá? Essas amarelas São outras habilidades Por exemplo Essa daqui Antes de virar Antes de virar As cartas de comida A tua população aumenta em 1 Toda rodada Então isso aqui vai fazer Tu aumentar a população Sem descartar essa carta Essa aqui é uma carta de defesa As brancas são defesas Ou cinzas Essa aqui é o seguinte Se essa espécie Não tiver com fome Ela Não pode ser atacada Por exemplo Um carnívoro Obviamente Então se ela Já te alimentou Ela tá com a alimentação full Até a população Com uma quantidade de comidas Não pode ser atacada Essa aqui Como eu te mostrei antes São habilidades de comida Tu vai ganhar mais comida Deixa eu mostrar aqui para vocês Puxei aqui Aqui ó O pescoçudo também É uma habilidade de comida Que eu falei Tu vai pegar uma comida antes Então No jogo Tem que conhecer as cartas Então é bom Sempre assim Na primeira vez que jogar O pessoal vai estar lendo as cartas O jogo tá em inglês Não tem em português ainda Mas na ludopédia O pessoal já fez tradução lá Recomendo Jogaço Joguei Faz dois dias que eu joguei ele de novo É muito legal Tá? Bem temático Botei a gurizada para jogar também Eles adoraram Jogaram uma atrás da outra Então Recomendo pessoal Valeu Até o próximo vídeo Abraços Tchau 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 Tchau